Salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, comentar essa derrota do Palmeiras no Brasileirão, a segunda derrota, a segunda dentro de casa, mas num momento em que a gente não podia perder. O Palmeiras vem de dois tropeços homéricos, que a gente não podia ter tido nem a pau, e que esses tropeços tem toda a cara de que podem custar o campeonato. Esse time do Palmeiras não tá pronto pra ser campeão brasileiro, rapaziada, isso não é um demérito ao trabalho da Bel, ou qualquer coisa do tipo, talvez seja característica de elenco. Há um tempo atrás a gente ia muito bem em pontos corridos e muito mal em mata-mata. Hoje nós somos muito fortes, muito copeiros dentro do mata-mata, mas no campeonato brasileiro não tá com cara, não tá com pinta. Por um momento, o Palmeiras engatou uma série de vitórias muito boas, e parecia que o brasileiro seria a competição talvez mais, não quero dizer fácil, mas talvez menos difícil, porque só dependeria do Palmeiras. Ele teve duas rodadas pra ver uma vantagem muito grande em relação aos outros times, e a gente não aproveitou. Então, a partir do momento que você começa a desperdiçar essas oportunidades e ver rivais chegando perto, rivais como Atlético Mineiro, como Flamengo, que vem diminuindo a diferença a cada rodada, é um sinal de alerta muito grande. Então, o campeão brasileiro é o time mais regular, não é o que joga mais bonito, é o que pontua mais. E a gente jogou fora duas chances muito grandes. Não quer dizer que o Palmeiras não vai ser campeão, não é isso. Mas nesse momento não se mostra pronto justamente por essa oscilação em pequenos jogos. Eu achava que, de fato, a gente ia encabeçar esse campeonato brasileiro e abrir distância. Porra, Havaí fora de casa e um Atlético Paranaense misto, eu acho que dá pra somar seis pontos. E aí sim você começa a criar uma gordura em relação aos outros, que te dá uma tranquilidade de tocar o campeonato em paralelo o mata-mata. Mas não é isso que está acontecendo. O Palmeiras, nesse momento decisivo, decepcionou a gente em dois jogos relativamente tranquilos. Vamos lá, rapaziada. Eu gravei um pré-jogo hoje aqui na TV Alve Verde, mas poucos assistiram. Eu sei, sábado é complicado. A galera não vê mesmo. E pré-jogo também não é uma coisa que engaja tanto assim. E também gravei no Instagram da TV Alve Verde junto com o meu. Inclusive, me segue lá, mano. Me segue lá que eu faço bastante análise lá. Você vai me ajudar. Eu vou colocar só um trechinho dessa análise, porque eu acho que ela resume muito bem os pontos do porquê o Palmeiras perdeu esse jogo. Se liga. Feira, então deve ser um Atlético Paranaense bem modificado. Eu puxo atenção para um jogador que é o Agostinho Canóbio. É um jovem uruguaio que era do Penharol. Meio atacante, muito bom de bola. Ele deve voltar hoje. Ele estava lesionado, deve jogar. Então o Palmeiras fica de olho nele. E cuidado também com os contra-ataques. Principalmente contra-ataques que a gente dá nas nossas jogadas de bola parada. Porque os times do Felipão são sempre muito rápidos, verticais, trocam poucos passes para estar no gol adversário. E o Felipão também tem uma regra. Toda jogada precisa terminar em finalização. O Palmeiras andou tomando alguns gols bestas por recompor a sua zaga mal. É bem verdade que o time está em uma fase diferente e está melhor. Mas precisa estar atento a isso. Sair perdendo esse jogo vai ser muito complicado e o Palmeiras hoje não pode tropeçar. Quando a gente olha... Ah, tá bom já, né? Já deu para sacar. E aí eu pergunto para vocês. Quantos contra-ataques o Palmeiras deu para o Atlético Paranaense? Além dos gols. Quantos contra-ataques? Inclusive de bola parada. Que a gente errou, perdeu a bola. Quantos contra-ataques? E nesses contra-ataques, em quantos o Canobio participou distribuindo o jogo? Não estou querendo dizer que eu sei o Abel. Não. Longe disso. Se eu sei, o Abel sabe o dobra. A comissão técnica sabe o triplo. Os caras estavam preparados para isso. Mas o Palmeiras foi infeliz. Foi infeliz na sua defesa mais uma vez. Infeliz na sua recomposição mais uma vez. E no ataque. Viveu um dia horroroso. Porque deu mais de trinta e tantas finalizações. E não conseguiu fazer o gol. Mesmo tendo oportunidades. Sendo muito sincero com vocês, eu nem acho que o Palmeiras fez um jogo tão horroroso assim. Mas a partir do momento que tomou o primeiro gol. E eu falei isso aqui no grupo. Que eu tenho com a rapaziada lá da TV Alves Verde. Depois que tomou o primeiro gol, eu tinha certeza que a gente não ia vencer esse jogo. No máximo empatar. Porque a gente conhece os times do Felipão. A gente viu 2018 inteiro. O pessoal falando. Ah, esse Palmeiras é feio. É feio ver jogar. Não sei o que. Mas era muito mais feio quando você tinha que enfrentar aquele Palmeiras do Felipão. Que sempre saia na frente. E amarrava o jogo. Amarrava o adversário. Foi o que o Felipão fez com a gente de novo. Eu acho que o Palmeiras tem uma superioridade técnica. A um Atlético Paranaense razoavelmente modificado. E mesmo assim. Mesmo o Atlético se defendendo bem. No segundo tempo ficou escancarado ali. A superioridade técnica do Palmeiras. Para criar jogadas. Mas o péssimo aproveitamento também. Então a gente mesmo contra um time bom. Teve chances. Mas não soube aproveitar. Então a gente teve erros defensivos. E um ataque totalmente inofensivo. Com volume de chances que foram criadas. Ou eram chutes fracos para fora. Ou na mão do goleiro. Então Veiga muito mal. Scarpa razoável. Mas tentou alguns chutes ali de média distância. O Dudu acho que foi o que mais tentou fazer algo de diferente. Só que mais uma vez a gente começa o primeiro tempo. De certa forma apático. Previsível. Lento. Eu não sei se são os adversários que já estão sabendo amarrar o Palmeiras. E a gente não... E precisa de um tempo até se achar no jogo. Porque geralmente no intervalo. O Palmeiras tem melhorado. Talvez alguns ajustes do Abel. Algumas modificações na função dos jogadores. Talvez isso explique inícios ruins. E segundo os tempos melhores. Mas não é sempre que vai virar. E o Palmeiras vem saindo atrás. Direto nesse Campeonato Brasileiro. Vem sofrendo gols quase em todos os jogos. E saindo atrás. Muitas vezes. Não é sempre que vai virar. Hoje foi um caso desses. E aí a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro. E é uma... Em duas rodadas que a gente podia disparar. A gente não conseguiu nem abrir distância do Corinthians. A distância do Corinthians continua a mesma. Há duas rodadas. Três pontos. Sendo que o Corinthians empatou um jogo e perdeu outro. E a gente não consegue sair dessa distância. E ver outras equipes. Como o Atlético Mineiro e o próprio Flamengo. Chegando muito perto. E o Atlético Paranaense que venceu a gente hoje. A dois pontos também. Então. Esse Palmeiras. Ele... Eu acho que ele me enganou. Porque... Quando fez aquela sequência de vitórias muito boas. A gente deu uma subida. Conseguiu a ponta. E eu falei. Porra. Os próximos jogos. São vitais para a gente conseguir ir adiante. É vencer o Havaí fora de casa. E vencer o Atlético dentro de casa. Um Atlético misto. O Palmeiras teve duas oportunidades de ouro. E tropeçou nas duas. Então talvez realmente não esteja pronto para ser campeão brasileiro. Isso não é de fato um demérito ao trabalho do Abel. Porque o Palmeiras apresenta boas características em outras competições. Talvez seja de fato característica do trabalho. Do elenco e tudo mais. Porque em uma competição vai muito bem. Que é o mata-mata. E dentro do Campeonato Brasileiro oscila demais. E não é desde hoje que oscila. Já vem oscilando há muito tempo. Em todos os campeonatos brasileiros aí. À frente desse trabalho do Abel. A gente lamenta pontos perdidos contra times pequenos. A gente lamenta algumas oportunidades. Que porra. Esse jogo era para ganhar. E acabou não ganhando. Então a gente precisa entender melhor como jogar essa competição. E tem um outro fator aqui. Que nos acompanha desde temporadas passadas também. Dentro do Brasileiro. Que são os jogos contra times da parte superior da tabela. E a gente pode analisar aqui de novo a tabela. Porque a gente não venceu o Atlético Paranaense. Empatou com o Atlético Mineiro. Venceu o Corinthians. Contra o Inter. A gente acho que nem jogou. Jogou. Não lembro exatamente contra o Inter. Não venceu o Fluminense. E aqui não venceu o Flamengo. Então desses sete primeiros. A gente venceu um. O resto a gente ou empatou. Ou perdeu. Então esse também é um indicativo. De que a gente precisa de uma evolução. De algo diferente. Para ser campeão nesse campeonato brasileiro. Ainda estamos na frente. Essa é a boa notícia. Mas precisa melhorar. Precisa ter mais consistência. Precisa aproveitar melhor essas oportunidades. Porque a gente tropeçou. Teve dois tropeços muito feios. E agora complicou. Quero saber a sua opinião sobre o vídeo. E deixe aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço. E fui.